Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, o Asus ZenBook 14 OLED se destaca como uma excelente opção para quem procura um laptop de alto valor para a produção musical. Mais do que apenas a marca ou o design elegante, são suas especificações e recursos que o tornam uma escolha notável para produtores de música que buscam qualidade sem comprometer o orçamento. A atualização para 16 GB de RAM, DDR4, representa um avanço significativo. Isso significa uma multitarefa mais suave e menos tempo preso na roda giratória da morte ao alternar entre plugins e outros aplicativos em execução. Com um SSD PCIe NVMe, M.2 de 1 terá, você pode dizer adeus aos longos tempos de inicialização e dar as boas-vindas às transferências de dados ultra rápidas. O processador é onde as coisas começam a ficar interessantes, com um processador Intel Core i7 de 13ª geração, Evo Platform, com 14 núcleos, pronto para lidar com desde software de produção pesado até navegação casual na web. A verdadeira estrela é a deslumbrante tela OLED de 14,5 polegadas e resolução 3K, que não apenas torna tudo visualmente incrível, mas também adiciona um novo nível de interação com seus projetos graças à sua capacidade de toque. Com uma proporção de tela para corpo de 89%, você tem toda a tela e nenhum bisel ideal para sessões de mixagem imersivas. A conectividade não é um problema, com suas portas generosas, incluindo USB 3.2 Gen 2, tipo A, e duas portas Thunderbolt 4, além de HDMI para conexão com monitores externos. Com Wi-Fi 6 e Bluetooth, você está pronto para uma experiência sem fio perfeita. O teclado retroiluminado garante que as sessões noturnas ocorram sem problemas, e o mousepad incluído é um toque bem-vindo para aqueles que preferem a navegação tradicional com mouse. Em quarto lugar, o Microsoft Surface Pro 9 representa uma verdadeira revolução para qualquer pessoa envolvida na produção de música, sendo a escolha ideal para quem busca um laptop dois em um que possa acompanhar seu fluxo criativo. Funciona como um assistente de estúdio, graças ao copiloto no Windows 11, que simplifica tarefas e aumenta a produtividade, eliminando a dor de cabeça do lado técnico das coisas para que você possa se concentrar mais em sua música. A tela sensível ao toque de 13 polegadas é bastante impressionante, ajustando-se automaticamente ao ambiente, seja em um ambiente com pouca luz ajustando faixas ou sob a luz do sol encontrando inspiração, a tela sempre está perfeita. O que torna este dispositivo um sonho para produtores de música é sua flexibilidade. Com o suporte embutido e o teclado Surface Pro Signature, você pode alternar facilmente do modo tablet para o modo laptop, perfeito para criar batidas em movimento ou se estabelecer para uma sessão de mixagem. E com a caneta Surface Slim 2, parece que você está esboçando suas ideias no papel, mas de uma maneira ainda melhor. As chamadas de vídeo têm uma aparência profissional com a câmera HD do Surface Pro 9, que se ajusta perfeitamente, ideal para colaborações remotas ou apenas para bater papo com amigos. E se você valoriza a qualidade visual, o recurso Dolby Vision iKey dá vida à sua tela com uma qualidade de imagem incrível, fazendo com que filmes e jogos pareçam incríveis. Alimentado por processadores Intel Core, este laptop não decepciona. É construído para lidar com tudo, desde software de música pesada até tarefas diárias sem esforço. No geral, o Microsoft Surface Pro 9 é uma escolha sólida para produtores de música em busca de um laptop flexível e poderoso que combine o melhor dos dois mundos, a conveniência de um tablet e o desempenho de um laptop. É uma escolha que permite que você se concentre na música, não na tecnologia. Em terceiro lugar, o novo MacBook Pro M3 de 14 polegadas com o chip M3 é praticamente um sonho para os músicos. Parece que eles elevaram tudo ao máximo com os chips M3 Pro e M3 Max. Para quem está mixando faixas, editando músicas ou apenas experimentando na produção, isso significa desempenho de ponta. O M3 Pro possui uma CPU de até 12 núcleos e uma GPU de até 18 núcleos. E se você realmente deseja ultrapassar os limites, o M3 Max oferece ainda mais potência. A vida útil da bateria é incrível também, com até 18 horas de duração. Isso permite muitas horas de criação, mixagem e masterização sem a necessidade de conectar na tomada, mantendo o desempenho mesmo quando funcionando com a bateria. A tela é impressionante, com 14,2 polegadas super brilhantes e nítidas. Ideal para ajustar seus visuais junto com seu trabalho de áudio. Tudo o que você precisa funciona perfeitamente nele, desde o Adobe Creative Cloud até todos os seus softwares de produção musical favoritos. E com o macOS, você tem uma série de recursos que tornam tudo mais suave, desde chamadas de vídeo até integração de aplicativos. Mas o que realmente impressiona é a qualidade de som e vídeo. A configuração de câmera e microfone faz você parecer e soar como um profissional em chamadas, além do sistema de alto-falantes integrados com áudio espacial, que é como ter sua própria sala de concertos pessoal. Com muitas portas, Wi-Fi 6E super rápido e até a opção de conectar vários monitores externos, este laptop tem conectividade coberta. E o teclado mágico com Touch ID é a cereja do bolo, tornando o login e a proteção de seus dados super fáceis. Apenas uma observação rápida. Se você estiver interessado em algum dos produtos, atualizei a descrição abaixo com links para obter as melhores ofertas disponíveis agora. Então, certifique-se de conferir para os preços e ofertas mais atualizados. Em segundo lugar. Os entusiastas de jogos em busca de desempenho excepcional encontrarão no Asus ROG Strix Scar 16 sua principal escolha para um laptop de jogos que também atenda às exigências da produção musical em 2024. Equipado com o poderoso processador Intel Core i9 de 13ª geração, com 24 núcleos e velocidades de até 5,5 GHz, este computador promete um poder de processamento incomparável, tanto para jogos avançados quanto para tarefas criativas exigentes. O laptop ostenta um impressionante display mini-LED de 16 polegadas que dá vida aos visuais com clareza excepcional, contraste vibrante e cores vivas. Esta tela é ideal para sessões de jogo imersivas, maratonas de filmes ou detalhados projetos criativos. Esteticamente, o Asus ROG Strix Scar 16 é uma obra de arte, com seus LEDs RGB dinâmicos que percorrem de um lado a outro, juntamente com uma faixa adicional posicionada abaixo da tela, criando um espetáculo de luzes cativante que muda automaticamente de cor. As opções de conectividade são abrangentes, incluindo duas portas USB tipo C, uma com suporte Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e uma porta Ethernet 2.5 GBE, garantindo uma conexão perfeita para todos os seus periféricos. O teclado foi projetado com as exigências dos jogadores profissionais em mente, com interruptores duráveis garantidos para mais de 20 milhões de pressionamentos de tecla e rollover NK para garantir entradas precisas durante sessões intensas de jogo. A tela Mini LED, de 16 polegadas, certificada pela Pantone e compatível com HDR, destaca-se com sua resolução de 2.560x600 e taxa de atualização de 240 Hz, prometendo uma cobertura total do espectro de cores DCI-P3. Isso resulta em uma experiência visualmente impressionante, capaz de exibir detalhes intricados em cenas escuras ou paisagens vívidas. Em primeiro lugar, o Dell X-PS17 é uma verdadeira revolução para qualquer pessoa envolvida na produção de música. É como ter um estúdio portátil ao alcance das mãos. Imagine só, você está mixando sua última faixa e a qualidade do som é tão nítida e imersiva? Graças ao sistema de alto-falante SQUAD e à tecnologia de áudio 3D Waves NX, que parece que o vencedor do Grammy, Jack Joseph Poig, está ali com você, acenando. Este laptop não é apenas sobre o som, é um verdadeiro powerhouse com seu processador Intel Core i7 de 13ª geração, que devora software pesado no café da manhã, permitindo que você execute seus DAOs e plugins suavemente, sem nenhum lag temido. Isso significa mais tempo criando e menos tempo olhando para uma tela de carregamento. As visuais também são impressionantes. A tela Infinity Edge, de borda a borda, faz tudo parecer deslumbrante, desde seu software de produção até as sessões de Netflix e relaxamento. Além disso, o recurso iSafe economiza um pouco a sua visão sem comprometer a qualidade das cores. Mas aqui é onde ele realmente se destaca em relação às opções mais baratas. A placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 é uma fera, perfeita não apenas para a produção musical, mas também para a edição de vídeo ou jogos. E além de seu corpo de alumínio usinado CNC elegante e interior de fibra de carbono preto elegante, a tela é brilhante, colorida e oferece muito espaço para trabalhar sem se sentir apertado. No geral, este modelo oferece desempenho de primeira linha na melhor relação qualidade-preço possível. Você queria o melhor e agora o tem.